Meu nome é Flávia Castro, eu dirijo um dos curtas sobre evasão escolar desse projeto do BID. E no início da pesquisa eu fiquei muito surpresa de constatar que a principal causa de evasão escolar, ou uma das principais causas de evasão escolar no Brasil, era o desinteresse pela escola. Eu no início pensei em fazer um documentário e a gente começou uma pesquisa em vários lugares do Rio de Janeiro. E rapidamente, na verdade, nos deparamos com adolescentes que tinham abandonado a escola entre 14 e 17 anos por desinteresse. E um dos que mais nos chamou a atenção entre esses adolescentes foi o Arthur, que a gente conheceu numa biblioteca pública num bairro da periferia do Rio de Janeiro. Em outro ponto da cidade, a gente conversou com algumas adolescentes que já eram mães, que tinham bebês, e que tinham também abandonado a escola em algum momento. Entre essas adolescentes, a Ingrid me chamou especialmente a atenção porque ela queria voltar a estudar, o que a diferenciava um pouco das outras que tinham engravidado depois da escola e que não queriam mais voltar. Com essas duas histórias de vida diferentes, a do Arthur, que adora estudar, e a da Ingrid, que abandonou por desinteresse, engravidou, mas tem o desejo de voltar, eu acabei achando que era mais interessante fazer uma ficção. E a gente escreveu um roteiro baseado na experiência deles e do qual eles participam. O Arthur faz parte dos alunos, todos os alunos da sala de aula são estudantes, ele faz parte, e a Ingrid faz o próprio papel. Eu acho que o desinteresse é um tema difícil nesse contexto de evasão escolar, porque ele significa repensar também a escola que a gente quer e que a gente imagina para o futuro do século XXI e na América Latina. não é mais só a evasão por questões sociais e políticas, mas também repensar a própria escola.